Pippo! Vocês não vão acreditar quem é que come nessa padoca! O Sérgio Reis! Not! Mumuzinho! Não! Diogo Nogueira? Não, né, tia? A Madonna! Caraca, Madonna? A Madonna, Madonna mesmo? Porque ela mora aqui, Madonna, Madonna, Madonna? Pô, tá explicado o preço do pingado, né, tia? Tem que ver artístico. Ela canta aqui na padaria? Sandrão, tá valendo a pena mesmo ir lá nesse jogo? Pô, não vai começar com a sua obsessão de Madonna, não, hein, irmão? Não! Pai, você é fã da Madonna? Ué? O quê? Esse aqui sabe até coreografia. Não! Já consegui um monte de namoradinha só fazendo coreografia de Vogue. E eu gosto mesmo. Gosto do som da música. Gosto que me amarro. Eu não saio daqui enquanto ela não chegar. Eu também não, cara. Imagina uma foto do meu pai com a diva-morra dele. Ô, Cafu, tu não tá pensando em trocar o futebol sagrado pra ficar correndo atrás de Madonna, não, hein? Cara, tu lembra aquela vez que a gente foi no Maracanã, como a gente foi feliz no show dela, hein? Madonna, Sandrão. Aqui, ó, é carne e osso. Músculo e osso, né? Tá, quer trair? Quer trair a tradição? Trai. Agora eu vou nesse jogo mesmo que seja sozinha. Sozinha. Sozinha é nada, que eu vou contigo, que eu adoro jogador de futebol. As pernas musculosas, faz cavalo. Mamis. Madonna também tem perna de cavalo. Família, ó, a compostura, entendeu? Elegância. Vamos fazer direitinho, tá? Só fica tranquilo que o celular vai tá na mão. Ela vai entrar, você pula em cima dela e eu tiro a foto. Combinado. Ai, meu Deus, a Madonna. Faz uma carinha feliz, né? Tá, tá. Pra foto ficar bonitinha. Cara, imagina quantos likes essa foto não vai render, hein? Mais de 2k. Aqui está o pequeno almoço dos senhores. Rapaz, que que é isso? Isso é um pequeno, nem pra vir um pão na chapa o negócio. Olha isso, gente. Pãozinho com manteiga, moço. Pãozinho normal com manteiga. Ah, não compreendo. É aquele compridinho, pão francês. Tem miolo dentro? Ah, eu parei que a gente tava querendo um cestinho. Eu já sei que cacetinho aqui é pão, entendeu? Mas, porra, eu tô entendendo esse tom aí que você falou cacetinho pra minha filha, não. Gente, gente. Segura sua onda, hein? Olha ali. A Madonna tá saindo. Cadê meu celular? Cadê? Pega o docinho, Duda. Pega o docinho. Vamos lá, pega tudo aí. Vai, vai, vai. Peraí, peraí. Pelo cacetinho, tá? Não tem gorjeta, não. Bora, 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 bora. Vai sair. Ali, ali, ali. Ô, meu Deus, sumiu de novo. Peraí. Peraí. O senhor pode seguir aquele carro ali, por favor. Calma aí. Qual carro? Eu estou a ver três carros aqui à frente. O maior ali, o maior, o mais caro ali. É uma perseguição, é? É até o momento que eu preciso pôr os outros. Vai, faz alguma coisa. Ela tá escapando, pai. O senhor tá precisando de algum auxílio? Ah, agora sim. É que sem os óculos, torna-se muito difícil distinguir os automóveis em alta velocidade. Concordo. Agora, a segurança. A menina tem o seu sino posto. Menina não, senhor. Mais respeito que eu tenho 16 anos. Exatamente, tem razão. É um negócio que eu te falo sempre para botar o sino. Moço, pronto. Agora podemos partir. Podemos há muito tempo já, não é verdade? Caraca! Que lindo! Mas a gente não precisa ter chegado antes desse jeito. Não, não tem ninguém. Aqui tá tudo vazio. Eu tô com fome, viu? Vou ter que comer alguma coisa, tá certo? Porque eu tô louca para ver o Cristiano Ronaldo correndo a grama. Mas assim eu vou ficar com hipoglicemia, né? Tia, se ela tem hipoglicemia... Ah, eu não tenho justamente porque eu como, né? Oi, querida. Tudo bem? Oi, querida. O que você tem aí de mais gostoso? Tudo quanto eu tenho é gostoso. Os gajos nunca reclamarão. Ah, é? Mas o que é um sucesso aqui? Ah, temos aqui as bifanas. Bifanas, ah. E temos croquetes, pastéis de bacalhau e rissóis. Uma delícia! Ah, é? Eu vou querer olhar um de cada, tá bom? Sim. Sandra, o que você quer? Para mim pode ser qualquer coisa, Tia. Pode ser esse bifão aí. Ah, quer o bifão? Olha o bifão para ela primeiro. Bifanas, obrigada. Vá, vá. Oh my God, não para, moço! Nossa Senhora da Demorinha com tanto taxista em Lisboa, a gente vai pegar logo que não passa terceira. Pô, vocês querem desistir? Não. Não, não. A gente já tá aqui e a gente vai até o final. Moço, olha só. Abriu o sinal. O senhor, acelera aí. Está bem. Cafu, não se desespera, porque todo domingo de manhã a Madonna faz um brunch lá no Mirante da Graça. Como é que você sabe disso? Ah, girl, a Madonna é super estourada nas minhas redes sociais. Super estalqueio ela. Ih, moço, então vamos para esse mirante aí. É mirador que se chama. Vai, moço! Graças a Deus. Achei que a gente não ia chegar nunca mais. Olha lá, tia. Caramba, ó, você quis comprar tudo que a mulher tinha para vender. Agora é um gasto esgotado. É que o povo agora compra tudo na internet. Tudo na internet agora. Poxa! Deus! Por que me deixaste?